E agora em ritmo de festa, a cidade de Mauá iniciou sua festa junina no último final de semana. A repórter Gabi Tricani, que esteve lá, como ela disse aqui no quadro há pouco, e fez um resumo sobre tudo o que aconteceu pra gente lá no evento. Vamos ver? Confira. Chegou o mês de junho e com ele, as tradicionais quermesses. Em Mauá, a 34ª edição da festa junina teve início neste final de semana. O segundo dia da 34ª festa junina aqui na cidade de Mauá, que está acontecendo aqui no Paço Municipal. No Paço Municipal da cidade, foram montadas diversas barracas. Desde o tradicional sanduíche de pernil, doces e até o famoso quentão. Para todos os gostos e para toda a família. Todos os anos com a família. Mas os comes e bebes também. Estão gostando? Dá pra aproveitar, pelo menos. Dá pra aproveitar. Festa junina com ação social. A Casa de Acolhida de Idosos, que possui convênio com a cidade, está com uma barraca para ajudar na manutenção dos velhinhos. Sim, nós recebemos uma subvenção que hoje é suficiente pra pagar o RH. E a nossa manutenção, as fraldas, alimento, a gente faz promoções como essa, que é a barraca aqui na Quermesse de Mauá. E outros eventos pra arrecadar fundos. E agora nós estamos fazendo uma grande campanha, porque nós estamos construindo o complexo social do idoso, que vai ser o primeiro da região. Na noite de sábado, o palco recebeu bandas regionais e a atração principal foi o pagode de Péricles. Já no domingo, sem Simária, Simone, da dupla Simone e Simária, animou mais de 15 mil pessoas e ainda colocou a moçada pra dançar no palco. A Festa Junina de Mauá tem espaço com brinquedos infláveis, uma programação bem variada e segue até o dia 1º de julho. Consulte a programação na internet. É uma tradição na cidade de Mauá, a Festa Junina aqui no Paço Municipal. Ela tem nos últimos anos sofrido algumas alterações, algumas mudanças, mas nós, artistas da cidade, estamos bem contemplados em relação às apresentações das bandas, dos músicos, dos artistas individuais e principalmente o teatro, né, que nós ficamos aqui ao lado do teatro. Quero distrair um pouco, né, curtir um pouco, eu gosto de samba também. A 34ª edição da Festa Junina de Mauá conta com diversas atrações e ocorrerá de 1º de julho no Paço Municipal da cidade. A Festa Junina de Mauá